Um abraço pra galera aqui do Dragão Goiano voltando a repercutir o Atlético que treinou hoje normalmente à tarde se preparando para o jogo de domingo contra o Sampaio Corrêa que seleção brasileira que nada o dragão é que estará em campo e é claro que você está convidado, 40 reais preço de uma cadeira ou de uma arquibancada vale a promoção time mania torcedor pagando 20 reais em qualquer setor do Serra Dourada Pois bem, o Atlético treinou e o técnico Marcelo Cabo definiu o time inclusive o novo goleiro titular, fique ligado, daqui a pouco eu trago quem será o goleiro do Atlético porque no treinamento ele definiu também a equipe com a volta do Michel atuando pela esquerda William Schuster no meio campo e no ataque Gilcinho, Marquinho e também o Magno Cruz ao lado do Alisson Júnior Viçosa não treinou, sentiu dores no tendão, esteve no departamento médico e está fora do jogo de domingo provável time do Atlético? Vamos lá, com Matheus Ribeiro pela direita, Marlon Lino e Michel pela esquerda Pedro Bambu, William Schuster, Magno Cruz, Gilcinho e também o Marquinho no ataque Alisson, esse é o time rubro-negro Ah tá, é claro, goleiro né, maravilha, tá maluco? Claro, o goleiro é o Clever ele foi o escolhido pelo técnico Marcelo Cabo daqui a pouco a gente repercute a entrevista coletiva e por que ele escolheu o Clever é claro que o torcedor neste momento se pergunta, ué, e o Marcos? O Marcos, é claro, que jogou dez partidas nessa Série B do Campeonato Brasileiro ao contrário do Clever, que foram três jogos o Clever só saiu machucado, é bom que se diga isso e isso vem com aquela informação que trouxemos aqui, né que o Medeiros prefere um pouco mais o Clever do que o goleiro Marcos é a questão do momento do goleiro rubro-negro Pois bem, agora sim vamos ouvir o que disse o técnico Marcelo Cabo em entrevista coletiva, exatamente sobre essa questão e outras a partir de agora aqui no Dragão Goiano Marcelo, é inevitável perguntar quem vai ser o goleiro titular agora no Atlético após a saída do Marcos e também a sua opinião sobre a transferência do Marcos ela também te pegou de surpresa, como é que você trabalha isso, trabalhou isso internamente? Não, o goleiro é o Clever no domingo, está definido já mediante uma reunião que nós fizemos com os dois preparadores de goleiros fizemos as considerações e achamos que o momento e a oportunidade é para o Clever que vem desde a sua lesão, trabalhando muito e é um goleiro que tem demonstrado bastante segurança, muita qualificação e entendemos que chegou o momento dele de ter a oportunidade dele da titularidade do Atlético Quanto à saída do Marcos, também fui pego de surpresa mas entendemos o pedido e a decisão do jogador desejo toda a sorte do mundo para ele foi um profissional que enquanto eu estive aqui teve um comportamento exemplar me ajudou muito na formatação dessa equipe, um jogador muito experiente e agora desejo todo o sucesso do mundo na sequência da carreira dele Bom, o Marcio sai, chega também Edson Júnior para o ataque chegou o Lucas o elenco está mais ou menos delineado para a Série B você sempre falou que tem o prazo, o prazo limite pode pintar alguma coisa, mas é mais ou menos isso aí ainda está faltando uma peça que você vai estar esperando para trabalhar durante a intertemporada agora Eu acredito que a chegada do Crispim vai nos ajudar bastante, nos seguir o Edson também porque são jogadores de frente o Crispim é um jogador que eu conheço bem acompanhei ele no Santos, no Vasco, no Joinville é uma característica que a gente precisa também ter no elenco e o Atlético está sempre pronto para receber novos atletas só que a gente precisa entender o que o mercado pode nos oferecer mas eu tenho certeza que ainda assim buscamos algo no mercado e que entendemos que até o final do prazo de inscrição nós vamos buscar mais um ou dois atletas para que a gente possa ter o grupo até o final da temporada bem qualificado Marcelo, é importante pegar essa opinião do senhor sobre o Clever, só está confirmando, ele começa nesse domingo contra o Sampaio Correia talvez a posição de goleiro seja a única que o treinador não pode fazer improviso talvez não, é a única que não se faz improviso e é um cara de muita confiança o Clever, depois dessa conversa com o Claudio e também com o Medeiros ele é o novo titular do gol nesse primeiro jogo ou ele ainda vai ser colocado em uma espécie de avaliação nessa primeira partida? o Clever, ele é o atual titular para esse jogo de Sampaio Correia vamos voltar um pouquinho no tempo quando nós iniciamos a competição o Márcio era o goleiro e o Clever era o seu imediato o Márcio machucou, o Clever entrou o Clever também teve a infelicidade de lesionar e entrou o Marcos só que nesse período todo o Marcos entrou o Clever teve também um longo período de lesão ele teve a sequência dele e o Clever recuperou da lesão, trabalhou bastante e entendemos que é o momento do Clever por naquele momento ser ele o segundo goleiro e ele é um goleiro que vem trabalhando há bastante tempo esperando a sua oportunidade e é um goleiro que todos nós da comissão técnica confiamos então a conversa que eu tive com os preparadores de goleiros que está no dia a dia com o profissional eles fizemos entender que a oportunidade era do Clever e ele está muito bem preparado para essa oportunidade como detalhe, rapidamente quem que o senhor leva para o banco? o Marcos ou o Felipe? ah, vai ser o Felipe porque nós já tínhamos definido que haveria um rodízio no banco você vê, a minha situação é tão confortável quanto o goleiro que nós já tínhamos começado o rodízio no banco com o Clever diante do Tupi já tínhamos programado um rodízio no banco então a gente vai seguir esse rodízio para esse jogo vai o Felipe para o próximo vai o Marcos e a gente vai fazer o rodízio no banco também por entender que os três goleiros têm o mesmo nível para atender o Atlético evidentemente a gente vai ter a oportunidade aqui de falar muito sobre o time das alterações que o senhor está fazendo e também sobre o Sampaio Correia mas eu quero tocar num ponto com o senhor que é importante porque o Júnior Viçosa ele não treinou ele voltou a sentir um problema ele realizou o exame e o exame detectou nenhuma lesão e nenhum edema enfim qual que é o problema do Júnior Viçosa, Marcelo? e se o senhor hoje vê como desafio em cima do seu bom, ótimo trabalho até aqui recuperar o futebol dele? é encaro e creio que seja um desafio para que a gente o nosso o nosso o nosso trabalho aqui é porque o Júnior Viçosa seja o Júnior Viçosa de 2014 então toda a comissão técnica todo o clube tem trabalhado em cima disso o relato do atleta que ele tem dor e ele está entregue ao departamento médico e ele está vetado pelo departamento médico aí eu não posso fazer mais nada eu trabalho em cima do relatório do departamento médico ele foi um jogador vetado para esse jogo esperamos que na semana subsequente ele já possa o mais breve possível estar de volta mas o nosso desafio é tentar fazer o Júnior voltar a jogar o que ele estava jogando no início da competição e voltar a ser aquele Júnior Viçosa de 2014 Marcelo falando um pouquinho aí das mudanças principalmente na lateral esquerda saiu o Raul com o Michel aí que foi o que vem treinando o que muda esse Atlético com essa mudança e o William Schuster entrando ali no meio é a gente optou para esse jogo trazer o Michel para a lateral e entrar com o William Schuster eu acho que em termos de característica não muda muito porque esse time já jogou junto então em termos de conjunto em termos de equipe a gente não tem perda a gente estudou bastante a equipe para esse jogo então chegamos a um denominador comum que é a melhor formação para essa partida até pela característica do time do 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 Sampaio Correia seria com o Michel na lateral e o Schuster entrando no meio campo e uma formação que vem jogando já algumas partidas o detalhe do Sampaio Correia todo mundo sabe que o futebol é uma caixinha de surpresas mas é o pior ataque a pior defesa o que esperar desse time aí lanterna da competição contra o Atlético brigando ali na parte de cima o que eu posso esperar do Sampaio Correia foi uma equipe que nos dois últimos jogos empatou com o Bahia perdeu um pênalti que empatou com o Londrina fora de casa que teve um um bom jogo e sabemos que eles vem atrás do objetivo deles e nós vamos atrás do nosso objetivo nós já estudamos a equipe do Sampaio Correia sabemos os pontos fortes e o que que eles o que que eles têm de melhor para oferecer esse jogo trabalhamos bastante no dia de hoje né daquilo que a gente observou das duas últimas partidas do Sampaio Correia sabemos que é uma equipe que está está se encontrando dentro da competição tem um treinador muito qualificado que conhece bastante a nossa equipe e sabemos que vamos ter muita dificuldade como tivemos todos os jogos em casa eles vão jogar o jogo da vida deles eles vão jogar o jogo da superação eles vêm em busca do objetivo dele e nós também em busca do nosso objetivo e cada um atrás da sua meta dentro da partida o Marcelo Watson teve até mais cedo aqui falando do Pedro Bambu homenageando ele pelos 150 jogos na oportunidade ele falou que conversou com o grupo sobre a questão dessas últimas derrotas das últimas apresentações do Atlético você admite uma queda de rendimento e de repente o torcedor se pergunta neste momento até conversando com alguns o Atlético chegou no seu limite? não o Atlético ainda tem o que crescer a oscilação dentro de uma competição de 38 rodadas ela é normal o que a gente o que a gente o que a gente precisa o mais rápido possível é reverter essa queda ela é normal a gente não pode possa deixar que essa queda seja 2, 3, 4, 5 jogos de derrota né sabemos que que a dificuldade é muito grande mas o nosso trabalho é todo pautado para que a gente reverta essa curva nós já vivemos esse momento dentro da competição nós tivemos aí também há 4 jogos sem vitória e voltamos a vencer diante do Criciúma em casa tivemos uma sequência de 3 jogos sem derrota foram 2 vitórias e 1 empate no clássico então essa oscilação ela existe na competição o mais importante é a gente tentar retomar o caminho da vitória retomar voltar essa curva e ter uma estabilidade dentro da competição para que a gente possa continuar pontuando dentro da competição você ganhou duas opções a mais nessa semana dois jogadores contratados para o ataque o Lucas e o Edson o que você pode falar desses jogadores e se você espera mais alguém para esse setor o Lucas é um jogador que tem apesar de jovem ter uma experiência muito boa em Série A ano passado fez 21 jogos no Joinville na Série A esse ano fez algumas partidas no Santos um jogador tem a formação do Santos um jogador de uma característica que a gente necessitava dentro do elenco dentro do nosso banco de dados dentro das informações que a gente vai pegar do mercado era um jogador que a gente precisava dentro do elenco apesar de jovem mas muito experiente muito jogado é um jogador que tem uma força física muito privilegiada um jogador que tem o drible tem um para um e uma finalização muito boa de média distância e a gente precisava desse jogador dessa característica para agregar os valores ao grupo o Edson é um jogador jovem um jogador que a gente traz pensando um pouco mais na frente pensando em trabalhar ele ele está chegando agora para que ele venha já agregar valores a gente mas é um jogador que a gente vai trabalhar com um pouco mais de calma não na situação imediata porque é um jogador muito jovem um jogador que ainda assim também está em formação mas é um jogador que a gente viu muito potencial nele que a gente precisa trabalhar e a resposta dos treinamentos que vai dizer se ele vai ser utilizado agora ou se a gente vai ter um planejamento a médio e longo prazo para ele espero a diretoria tem trabalhado é porque a gente trabalha em silêncio a gente tem as nossas reuniões a gente não especula mas a gente tem um mercado mapeado a gente tem um banco de dados e dentro daquela necessidade que a gente sabe que a gente precisa do grupo a gente vai trazer a gente sabe que da retomada do jogo do Bahia até o final da competição vai ser uma pauleira então eu estava até conversando se nos dois últimos meses você perder jogador você talvez não consiga recuperar ele para a competição então para essa reta final a gente vai precisar ter mais umas duas peças porque o nosso elenco hoje conta com 23 jogadores então é um elenco curto para essa batida de 20 jogos que a gente vai ter do jogo do Bahia até o término da competição participação em entrevista coletiva do técnico Marcelo Cabo aqui no Dragão Goiano e do Dragão está tudo aí informando Multilaser tecnologia e inovação um abraço a quem me abraça então falou e disse maravilha galera galera